Esperando aqui um retorno, ainda não recebi, então continuo com as informações. Está todo mundo aí em dúvida, afinal, mudar o hino nacional é crime? Vamos explicar, inclusive a multa por fazer alterações pode chegar a R$ 36.300. O hino nacional é considerado um dos quatro símbolos nacionais que também incluem a bandeira, o selo e as armas nacionais. Fazer qualquer tipo de alteração nesses símbolos é considerado contravenção, ou seja, uma infração penal com menos gravidade que um crime. A pena pode variar de R$ 4.537 a R$ 18.148. No caso de reincidência, a multa pode ser dobrada, chegando a R$ 36.296. A postura perante a execução do hino também é prevista na lei. Além de prever como a canção deve ser tocada e apresentada, a lei determina, por exemplo, que homens não utilizem chapéus ou bonés enquanto o hino é executado. Também é proibido bater palmas após a execução da canção, seja em versão instrumental ou com canto. Então, toda a explicação em relação a essa polêmica envolvendo o hino nacional não chega a ser um crime, mas há aí a previsão de pagamento de multa em relação a esse caso. Já temos Rodrigo Prando. Tchau, tchau.